Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Meu nome é Joyce Reider e sejam muito bem-vindas ao canal. No vídeo de hoje vou estar ensinando a vocês a fazerem anteastos. Essa receitinha é muito boa para fazer como acompanhamento. Pode ser acompanhada com um pãozinho, uma torrada, uma crepioca, um omelete. Fica a sua escolha. Todas essas opções eu te garanto que fica maravilhosa. Ah, e se você gosta desse tipo de receita, não se esqueça de deixar aquele joinha e me seguir no canal. Ah, e me conta aí nos comentários se você quer tipo de receita fitness ou se você quer um pouco de receita mais saudável, vamos dizer assim. Me conta aí nos comentários. Para a nossa receitinha de hoje, vamos precisar dos seguintes ingredientes. Dois tomates, uma abobinha grande, um pimentão amarelo grande, meio pimentão verde, salsinha a gosto, três cebolas. A cebola eu gosto de picar bem pequenininha com o auxílio do YouTube Chef. E vamos precisar de alguns temperinhos. Eu estou usando orégano, um mixerzinho de pimenta do reino com cominho, lemon pepper e sal. E vamos precisar também de um pouco de azeite. Prontinho, depois de todos os ingredientes numa bacia, a gente vai misturar bem. Olha como fica linda essas cores. Fica muito bonito. Aí vamos misturar bem. Isso. Para que todo tempero incorpore em todos os leguminhos. Olha como fica linda. Olha que cores maravilhosas. Pronto. Depois de tudo muito bem misturado, é hora de colocar o azeite. Pode ser bem generosa no azeite mesmo. Pode colocar bastante, bastante azeite. Eu gosto de muito. Quanto mais, melhor. Pode colocar bastante. Isso. Muito, muito, muito mesmo. Depois de colocar o azeite, misture novamente. Vamos misturar tudo novamente. Pronto. Depois de tudo muito bem misturado, eu vou passar para uma travessa de vidro. Vou passar todo para a travessa de vidro. Isso. Esparramar bem, assim, para ficar tudo mais ou menos na mesma espessura. Pronto. Depois de tudo muito bem esparramado, eu gosto de colocar mais um pouquinho de azeite. Só mais um pouquinho mesmo. Só para dar o toque final. Depois de colocar mais um pouquinho de azeite, eu vou levar ao forno por mais ou menos 40 minutos a 260 graus. Assim que estiver pronto, eu volto e mostro para vocês. O nosso antepasso já está prontinho. Então, vou tirar aqui para vocês verem. Olha como fica lindo esse antepasso. Fica muito bonitinho, não é? Olha como ficou lindo esse antepasso. E olha essas cores. Que lindo que fica. Eu vou dar uma dicasinha para vocês. Aqui em casa, a gente gosta de comer com crepioca. Mas você também pode comer com pãozinho, com uma torrada. Também fica uma delícia. Meus amores, olha que linda que ficou essa crepioca. Decidi trazer para vocês como a gente come aqui em casa. Fica uma delícia. Fica muito boa mesmo. Passam na casa de vocês, que eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, hein? Olha que maravilha. E como eu disse antes, vocês também podem comer ou com pãozinho, ou com uma torradinha. Dos dois jeitos fica bom. Mas eu, particularmente, prefiro assim, com uma crepioca. Bom lanchezinho da tarde, para você que quer fazer uma coisa mais fit, um lanchinho mais light, né? Muito bom. Ah, e se vocês ficaram com curiosidade sobre a receitinha da crepioca, não se esquenta que semana que vem eu trago a receitinha para vocês. E essa foi a nossa receitinha de hoje. Antepastos. Nossa, eu tenho que confessar para vocês, meus amores. Eu, simplesmente, adoro essa receitinha. Porque ela vai bem com tudo. É aquela receitinha que, com certeza, vai bem com tudo. Eu gosto, porque ela pode servir como um lanchinho da tarde, ou até mesmo para um café da manhã, com uma crepioca. É bem gostazinha. Ah, e se você ainda não é inscrito no canal, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber mais receitas maravilhosas como essa. Até a próxima.